O YouTube me recomendou esse vídeo do Scott Jandy dizendo pra você parar de tentar trezentar os Killers em 2022 e eu tenho que comentar sobre isso. Pra quem não sabe, isso aqui é um 360. Você dá um giro ao redor do Killer pra fazer ele errar um golpe. Ele é utilizado como o último recurso pra comprar mais tempo do Killer e talvez conseguir alcançar um pallet ou uma janela. Porém, depois do update 6.1.0 que buffou os assassinos, ficou ainda mais arriscado tentar dar 360, pois com a redução do cooldown pós-hit do Killer junto à redução do tempo de velocidade que você ganha após tomar uma facada dele, naturalmente o sobrevivente hoje em dia ganha menos distância após um golpe do que antes, o que abre a discussão se ainda vale a pena arriscar um 360 enquanto você estiver totalmente curado contra um Killer M1, claro. Você com certeza já viu aquele jogador que tenta dar 360, mas acaba gastando um boost de velocidade girando ao invés de correndo e isso faz ele morrer 3 segundos após tomar o primeiro golpe, o que rende uma boa zoação no grupo de Discord dele ou no pós-chat. O argumento do Scott é de que mesmo os jogadores que são experts no 360 conseguem trezentar uma em cada 10 tentativas. Claro que as estatísticas foram tiradas daquele lugar, mas você entende o que ele quer dizer. E aí ele diz que entende que o 360 muitas vezes ele é feito porque as pessoas acham eles divertidos, pois é muito legal acertar um 360 e é aí que o vídeo dele podia ter acabado, na minha opinião, claro. A pessoa dá um 360 porque ela quer se divertir. Ela não liga tanto assim para as repercussões quanto o Scott liga. Pelo menos eu acho que não. Tá certo que os jogadores tryhard competitivos nunca nem tentam dar 360. Eles só tomam um hit e correm em uma linha reta o mais longe possível e se eles não acharem um pallet ou janela, eles vão para a beira do mapa e eles ficam girando alguma estrutura até eles morrerem. Pois assim eles vão estar gastando o máximo de tempo do Killer possível sem levar ele para outro gerador e aí eles ajudam o time fazendo isso. E se você quiser jogar como jogador competitivo, beleza. Mas se você gosta de dar 360 porque acha da hora, mesmo sabendo que você pode morrer caso você se embanane girando e perca o tempo que poderia ser melhor gasto correndo para um loop, a decisão é apenas sua. Olha, eu não vou dar uma de bonzinho e dizer que eu não entendo o que o Scott Jandy quer dizer quando ele fala que ele não gosta quando uma mag tenta dar um 360, erra, perde tempo girando, se embanana e morre dois segundos depois. Porque eu vejo toda hora o Davizinho fazer isso e eu penso, bem que ele podia só ter corrido, né cara? E ajudar bem mais o time. E aí eu percebo que eu tô cagando regra e possivelmente acabando a vibe de um cara que só queria tentar dar um trezentinho, pois ele viu uma montagem legal e ele queria tentar para ver se ele conseguia. É muito arriscado tentar um 360, com certeza, mas é por isso que fica ainda mais divertido. E eu sei que mesmo que ele consiga acertar um 360, ele provavelmente não vai ter espaço suficiente para chegar num pallet, então talvez ele tenha que acertar outro 360. Pois efetivamente, após um 360, você ganha uns dois segundos ou menos se o que ele tiver com o Save the Best for Last for Estacado. Além do que, qual que ele toma 360 em 2022? Eu acho que geral sabe que é bom esperar. Desde o DH antigo, acho que todo killer espera só para ter certeza, quase como se fosse um estresse pós-traumático do Dead Hard. Então boa sorte tentando dar 360 num killer experiente que não seja eu, claro, pois eu tomo 360 ainda. Dito isso, eu vou continuar dando 360 e ganhando dois segundinhos ou menos para fazer conteúdo, e se você quiser, você faça ou não. Eu não sou mais um caga-regras. Faça o que você achar melhor, meus lindos e minhas lindas. Eu não estou dizendo que o Scott Jandy é um caga-regra, pois eu adoro ele. Mas cagar-regra é uma coisa bem comum nessa comunidade. Eu mesmo sofro desse mesmo mal de vez em quando e estou tentando dar uma acalmada. E é sempre bom lembrar que todo mundo já foi iniciante um dia. Se eu não tivesse nubado tentando dar 360 no início, hoje eu não ia saber o que fazer quando fosse necessário dar um. Para que você não erre nenhum 360 na sua próxima partida, eu recomendo que você dê um tapa no sininho e ligue todas as notificações. E se você não tivesse nubes, confia. Aproveita e clica no vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Beba sua água, coma seu vegetal e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.